Tudo bem, estou fazendo essa transmissão ao vivo para ficar comprovado a data e a hora que eu estou realizando esse comentário aqui nas nossas redes sociais. É o seguinte, circula pelos grupos de WhatsApp uma foto da Câmara dizendo assim, saiba quem são os 11 vereadores que votaram sobre imposto, contribuição e minoria e tudo bem. Isso é entender que nós, vereadores, criamos mais uma carga no peito da corte do cidadão. Pela enésima vez eu vou explicar o que é isso. Contribuição de minoria é uma ação feita com dinheiro público, pelo poder público, e a partir dessa ação, a pessoa beneficiada com a supervalorização do seu imóvel, ou seja, o seu imóvel tem que sair de um valor X para um valor de X, 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 muito X, por conta da obra pública. Por que o prefeito Ronaldo Dimas Nogueira Pereira falou para mim, Divino Betânio, e para os outros vereadores, porque o projeto veio da prefeitura nesse ano, 2017, alguma coisa assim. Então o prefeito falou, mas prefeito, nós não podemos votar em mais impostos. Mas ele falou, não, isso aqui é para poder fazer com que a pessoa que vai ser beneficiada, vai enriquecer por conta disso, segundo ele, ela pague e esse recurso seja aplicado em setores que não têm benfeiturias à altura. Vamos dar um exemplo? Via Lago. Então a Via Lago de Araguaíra transformou uma área que era uma área de brejo, que não tinha valor nenhum, e de repente se tornou o metro quadrado mais caro da cidade por conta da obra do serviço público. Então isso é contribuição de melhoria. Você vai contribuir por conta da melhoria de você. Bom, é isso que nós fomos convencidos na Câmara Municipal e eu achei uma argumentação à altura. Diante do exposto agora, alguns grupos que eu participo, as pessoas vêm falar comigo, Divino Betânio, mas está errado. Não pode a pessoa ser cobrada mais impostos. Tem tanto imposto, tudo bem, então vamos consertar. Bom, primeiro, quero dizer que eu não conheço ninguém que pagou esse imposto. Você conhece? Esse imposto, pelo que eu vejo, não está servindo para nada. Então vamos fazer assim. Vereador não pode criar uma lei que diminui o imposto ou que aumente o imposto. Eu não posso criar essa lei. Então o que eu vou fazer? Vou lançar um desafio para os quatro candidatos a prefeitos de Araguaíra. Nós temos o Leador do PT, temos o Hugo, me falha a memória do partido do Hugo, temos o Wagner, que é do partido do prefeito, apoiado pelo prefeito, e tem o Elenil da Peia, que é apoiado por o Divino Betânio Júnior. Não falei com nenhum dos quatro sobre isso. Então quero que os quatro candidatos a prefeito, ou o próprio Ronaldo Dimas, que é prefeito, mande para a Câmara, o Ronaldo Dimas pode mandar para a Câmara amanhã. Um projeto de lei cancelando essa lei, um novo projeto de lei que cancela essa lei, que anula, que revoga essa lei em vigor da contribuição de melhoria. Basta o Ronaldo mandar. Eu me comprometo em votar, me comprometo em votar favorável. Já os quatro candidatos, que eles manifestem publicamente, gravem um vídeo também, dizendo que vão mandar no dia 1º de janeiro uma lei revogando a contribuição de melhoria em Araguaína. Eu voto favorável ao cancelamento com todo gosto. Estou aqui, se eu errei no passado achando que estava fazendo algo positivo, que ia cobrar de quem estava sendo beneficiado para alcançar quem precisava, eu errei na melhor das intenções. Só que eu tenho humildade para assumir meu erro, caso seja um erro, ainda não avaliei direito sobre isso, mas aparentemente parece que é um erro inútil, porque ninguém foi cobrado, ninguém foi pressionado pela lei para poder receber isso. Então, eu estou gravando, fazendo ao vivo aqui, para provar que faltam alguns minutinhos aí para as duas horas da tarde. Hoje é quarta-feira, hoje é dia 15 do mês de outubro. Hã? 14? 14? Dia 14 do mês de outubro. Então, está aí a minha solicitação para que os candidatos à prefeitura de Araguaína se manifestem sobre o tema e, assim, a gente, ano que vem vai saber quem realmente fez o compromisso de poder cancelar essa contribuição de minoria que, até agora, eu não conheço alguém que recebeu essa cobrança. Se tiver alguém que ela se apresente, questione, estou como vereador disposto a atender. É isso, a gente está aqui para poder ajudar, somar e colaborar. Aí, eu já estou anunciando, eu vou, se o Ronaldo Dimas mandar uma lei resolvendo esta, voto favorável para acabar com isso. E os quatro candidatos à prefeitura, eu acredito que o Erelinho vai ganhar, o meu vai ganhar. E ele espera a oposição dele, eu não vou falar por ele, não, deixa ele falar por mim.